A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta insatisfação não consigo compreender É sempre esta sensação que estou a perder Tenho pressa de sair Quero sentir ao chegar Vontade de partir Para outro lugar Vou continuar a procurar O meu mundo, o meu lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enorme! O talento da Vanessa e do Ricardo Deus te abençoe.